Gente, hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, viu? E a gente sabe como é difícil ter que lidar com essa doença, não é verdade? Mas com muita fé e perseverança, gente, bons resultados são alcançados. E hoje a Carol Beguelini, ela trouxe uma história incrível, gente. É um caso de um tipo de câncer raro, que só acomete gestantes. Nós vamos conhecer um pouco desta linda história de superação. 4 de fevereiro, data em homenagem ao Dia Mundial de Combate ao Câncer. E apesar do susto e todas as dificuldades enfrentadas pelo caminho, a superação é algo que depende de nós mesmos. É por isso que hoje vamos conhecer a história da Laís, trabalhadora, mãe de família e vitoriosa. Ela venceu um tipo de câncer raro, que só se desenvolve durante o período gestacional. Mãe de dois filhos, Laís decidiu que queria aumentar a família. Foi uma gravidez planejada, mas ao realizar as consultas de rotina, ela recebeu a surpresa. Nas primeiras semanas que já veio a gravidez, já veio alguns problemas, né? Inclusive sangramentos e cólicas anormais. E a gente foi buscando, buscando consultas e consultas e era toda semana uma consulta. Toda semana um tipo de sangramento. Toda vez que eu chegava no hospital com sangramento, eles me abordavam já, é um aborto espontâneo. A gente chegava lá, olhava, né? Estava tudo bem. E assim foi durante 16 semanas de gestação. A dúvida dos médicos era saber como Laís tinha tantos sangramentos, mas a saúde do bebê em perfeito estado. Foi quando os especialistas a encaminharam para um oncologista. Com a realização de exames, os médicos decidiram que a mais segura opção era retirar o bebê. Laís estava com cariogarcinoma. E aí o médico falou, olha, se a gente refazer a remoção do útero, a gente não consegue tratar na químio. A gente precisa de deixar o útero nesse momento e começar a químio o mais rápido possível. Porque o medo deles era subir para o cérebro, que era o próximo caminho, né? Era útero, pulmão e depois o cérebro. Aí eu falei, por mim, tudo bem. Tá tudo ótimo. A minha mãe passou muito a perrengue, tadinha. Ela estava dentro do quarto, ela entrou em desespero e eu falei, calma, vai dar tudo certo. O meu médico, os oncologistas, na verdade, chegaram no quarto e foram me esclarecer alguns pontos sobre o tratamento. Eles também estavam muito na dúvida, porque eu fui o primeiro caso deles. Então, eles foram naquela noite, eles passaram a noite toda comigo no hospital. Toda hora eles me perguntavam, eles entravam no quarto, Laís, aconteceu assim? Eles queriam entender um pouco mais também. Casos de cariogarcinoma são raros em Mato Grosso do Sul. Mas, em contrapartida, outros tipos de câncer apresentam grandes registros. Como o câncer de mama, seguido do câncer de próstata e tumores gastrointestinais. A médica oncologista Raquel Moreira disse que, no ano passado, o setor de oncologia do Hospital Auxiliadora realizou 3 mil tratamentos e mais de 5 mil atendimentos a pacientes oncológicos. Quanto antes o paciente faz o diagnóstico e inicia o tratamento, as chances de cura aumentam significativamente. Então, alguns tumores, a gente pode falar que cerca de 90% são curáveis quando eles são diagnosticados no início. Ela também destaca qual o principal momento da pessoa procurar um médico e como manter a prevenção contra a doença. Quando algum outro médico encaminhar esse paciente ao oncologista ou se esse paciente começar a apresentar alguma alteração no seu corpo. Como um nódulo na mama, um caroço, alteração para urinar quando começa a sair sangue na urina ou então sangue nas fezes. Então, isso é um sinal de alerta que deve procurar um médico e um especialista que possa encaminhar para o oncologista. Existem algumas medidas de prevenção contra o câncer, a maioria delas. Então, podemos dizer que a pessoa ter hábitos saudáveis de vida, como por exemplo, prática de exercício físico, evitar a obesidade, evitar o consumo de álcool, não fumar, não se expor ao sol nos horários críticos, né? Das 10 da manhã às 4 da tarde. E principalmente ir ao médico, fazer seus exames de rotina e tomar vacina. Porque alguns cânceres, como por exemplo o colo de útero, ele é evitado quando é tomado a vacina contra o HPV. Foi o que a Laís fez. Passou pelas sessões de quimioterapia, se recuperou e finalmente recebeu alta. Ainda com os exames de rotina e muitos cuidados. Mas havia uma recomendação em especial, não engravidar. Logo em seguida, depois que eu tive a alta de primeiro ano, a recomendação era não engravidar. Por quê? Se o tumor era gestacionário, o índice dele voltar era mínimo. Porém, acontecia. E eu engravidei dois meses depois. Laís desafiou a medicina, engravidou e hoje é mãe de três filhos lindos e saudáveis. Ela conta que durante o tratamento, muitas pessoas fizeram homenagens, orações e até promessas em prol da sua cura. E ela foi curada graças à medicina, à ciência e à fé. A fé da gente é coisa... além do normal. Eu nunca agradeci, nunca pedi muito. Eu sempre falava assim, bom, se foi Deus que criou, ele sabe o que está fazendo, então só precisa agradecer. Vale a pena acreditar. Todos os dias, assim, meu médico falava pra mim assim, ó. Meu médico, você é a prova viva que Deus existe. Eu sempre falava assim, ó.